O Pio agora é Fernanda Abreu. Fernandinha, a gente está quase na hora de começar a premiação. Expectativa grande, né? E premiação é também um momento de encontros, né? Você valoriza muito isso, Fernanda? Ah, isso é o mais legal. O mais legal da premiação é encontrar todos os colegas de vários lugares do Brasil, porque às vezes a gente não se encontra, né? Tem um monte de gente de vários estados que a gente ama e que a gente se encontra para o aeroporto rapidamente, então é sempre uma alegria, né? Estar junto e comemorando a música brasileira, a diversidade da música, a riqueza espetacular que é a música brasileira. O que você destaca na Alcione enquanto artista? Ela que é a grande homenageada desse ano, uma mulher, grande intérprete, parceira por todos os gêneros e é também instrumentista, né? Olha, a Alcione, eu vi a primeira vez quando eu devia ter mais ou menos uns 10 anos, porque meus pais eram muito fã e me levaram numa casa de espetáculo no Rio de Janeiro em que ela estava cantando e tocando também, me impressionou muito. E ela faz com a voz, eu acho, muito do que ela faz também nos instrumentos. E é uma grande cantora, é uma mulher maravilhosa, é uma mulher que todo mundo ama no Brasil, uma grande musicista, cantora e artista brasileira. Uma grande representante do Maranhão também, que é tão importante para a gente valorizar valorizar todas as músicas do Brasil. Eu amo a Alcione. Então vai ser uma linda festa. Obrigada pela participação e já já estamos entrando lá. Quando eu não puder pisar mais na avenida. Obrigada, Fernanda. Valeu.